Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu ia encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas já encontrei o amor pra ficar E além de linda ela é vaqueira A gente se ama, nós não tem besteira Nossa praia não tem mar, mas tem areia E agora pra correr já tem uma batisteira Vaqueira ou nada, porra, minha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o gado e me derrubou Na vaquejada só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu e você, eu e você A gente se ama, eu e você Ah, então tá, ver alguém parecido Seu sapato, neve ou rua Ah, então tá, então explica essa fonte sua Calou, porque língua tem culpa Trabo, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Calou, porque língua tem culpa Trabo, porque você não muda Sempre a mesma história que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa Outros gostam de carinho Mas seu fetiche é trair Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo Menuz aqui em casa Jogando Sabado o palco e bronquem, hoje nois vão tá pegado Tá tendo pé de serra em baixo do Juazeiro Com decheiro na braça e a carne sobre o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho Nós engolindo cana, tira gosto, ponto assim Farra na cidade é boa, praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Sucesso, meus parceiros, Ramon e Rodinho Alô, papão! Vem que vem representando minha terra, ser minha terra é vaquejada Em nome do pai, companheiro do carro, abraçamos a família Serra Chama, papão! Caminhão chegando do Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou, hoje nós volta a pecado Tá tendo pé de serra e mais tudo juazeiro Descendo na praça e a carne sob o cheiro Tem velho e tem novo, dançando coladinho E nós engolindo cana, tira gosto, ponto assim Farra na cidade é boa, praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Farra na cidade é boa, praia pagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é laquejada É mais uma! É mais uma da fábrica de sentimentos Seve o seu daqui 10 pra tocar no seu No seu coração E fala a verdade qual a sua intenção Sai de cima desse muro Joga as cartas na mesa E tira dessa incerteza A minha amada, a minha ousada pra ser seu Só não esquece que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar com quem que é algo sério Cê tá vacilando tanto que não tá ficando longe de eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais um ou que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais um ou que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica A tua incerteza é minha certeza Pro meu ponto de partida Tá me amando, a minha ousada pra ser seu Só não esquece que aqui tem sentimento Pelo amor de Deus Para de brincar com quem que é algo sério Cê tá vacilando tanto que não tá ficando longe de eu te querer por perto Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais um ou que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica Não vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Que essa é só mais um ou que essa é exclusiva Decida Me fale agora se cê vai ou fica A tua incerteza é minha certeza Pro meu ponto de partida Carreta, mídia, som, loja do povo, bora, soneca, aparelhão Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas Inspirado em nós dois Vem que daria um filme de romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Ou falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai Me taxar de como é de um vilão Matendo suspensos Que sente coração Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas Inspirado em nós dois Alô, Guinaldo, Paredão Alô, Quico, Paredão Alô, Escovisson Gabriel, atualizações Estamos juntos, Gabriel Alô, Bastião Bastião, Paredão Bem que daria um filme de romance Talvez uma ficção Resultaria em tramas Ou traumas Com falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter na mesma opinião Vai Me taxar de como é de um vilão Matendo suspensos Que sente coração Pode me contar quais são seus medos Sonhos, feitiços, desejos Podemos fazer milhão de planos, amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder, me encontrar, me achar no teu corpo, teu beijo Eu posso te escrever nas minhas letras, poemas Inspirado em nós dois Quem falou que querer não é poder Eu te quero Você pode Fazer o que você quiser Quem falou Que dois copos não ocorrer O mesmo espaço Nunca viu Nem de perto o nosso abraço E é saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a gente Respeita Respeita Se a fábrica dos sentimentos É que toca no seu coração Alô, Reina Guimarães Tamo junto, meu irmão Turma do Reinação E é saber que se dane esse povo todo Nosso amor não precisa de platé Do nosso jeito torto Fica tudo certo O povo curioso Deixa a gente quieto Deixa a gente quieto Fazer o que? Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa a nós Respeita 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 Em nome da clínica, meu dente Amor Fernando Brazeres Tamo junto Procura ser um sentimento Foi visto por hoje Já faz algum tempo Procura ser uma resposta Eu te amo depois do boa noite Quem ultimamente não volta Se foi dormir ou ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade Eu tô com saudade Estou cedo digitando Um dedo batendo na tela Botando e adorando Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria Com outro fulano Com outro fulano Se foi dormir ou ainda tá aí É sinal que o seu online não é pra mim Eu tô com saudade Estou cedo digitando Um dedo batendo na tela Botar e adorando Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Gostando bateria Com outro fulano Eu tô com saudade Estou cedo digitando Um dedo batendo na tela Botar e adorando Chegando Mas essa saudade Sou eu que tô carregando Enquanto você deve tá Arrastando bateria Com outro fulano Com outro fulano É mais uma da fábrica Sucesso E o senhor Davidez Eu tô Quase chutando o balde Eu tô Tô cansado de ouvir você Nem prometer e não fazer Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocairinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Eu sei amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocairinho Tu vai me assumir O sol vai assistir Se quer ficar tenho que ter prioridade Me amar pra valer Meu coração não vai ser casa de ficante Aposto mil que tu não se garante Quer pagar pra ver A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade Eu vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocairinho Tu vai me assumir O sol vai assistir A minha boca na boca dessa cidade Esse meu corpo em outro corpo que não é o seu É nessas horas que eu não vou ter piedade E vou fazer questão de mostra tudo o que perdeu Quer ser amor da minha vida ou inimigo meu Põe na balança e pensa cocairinho Tu vai me assumir Tu vai me assumir Ou só vai assistir Sim, sim Sim, sim Máximo Sei que você não tá entendendo nada Tanta gente reunida aqui em casa Eu convidei tanta gente por uma razão Bebe um pouco Bebe um pouco Que o assunto é muito importante Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante demais Deixa o asvelhar na sua frente Calma, espera Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Leva junto Você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto Você tem seus amigos e os meus Um mais meus do que seus Outro bem mais seus do que meus Acho que deve ficar sabendo Sucesso Diego Vitorugo Vai no repertório da pressão mundial Na máxima 3.0 Pra tocar no seu coração Bebe um pouco Que o assunto é muito importante Aliás Bebe um pouco mais Que o assunto é importante demais Deixa o asvelhar na sua frente Calma, espera Lá vem o pedido E vai ser de uma vez Um, dois, três E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Aproveita Pega ele Leva junto E você só errou num ponto E você só errou num ponto A cidade é pequena Você conta Ele conta Ou eu conto E você quer caçar seu rumo Porque eu já sei de tudo Você tem seus amigos Eu dos meus, um bem mais meu do que seus Outro bem mais seus do que meus Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela aparece chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? E diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa me dizer alô? Alô, atende o seu amor, é seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, onde é que cê tá? Me diz que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa me dizer alô? Alô, atende o seu amor, é seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Perdoa o meu amor, é seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu E fala se tinha ou não tinha, três pedras de gelo no copo que cê bebeu É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu morão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu morão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim É nem precisar se explicar porque eu sei que esse começo não chegou ao fim Mas cê deu morão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Mas cê deu morão, esticou o assunto, só não beijou, não vacilou Porque cê sabe que aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo Especial do São João Longe de você Eu já não sei o que fazer Não vou de onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Meus dias já não tem calor Já não tenho amor Minha vida é escuridão Eu já não posso ver o sol nascer E lembro logo o teu olhar Eu vou dormir e sonhar de novo Pra com você acordar Um sonho Sonhei No sonho eu vi você voltar Era um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Minha vida é uma solidão E ela falou E quem sabe o dia vai voltar Eu só te peço Eu só te peço Vão de logo Se demorar eu vou morrer Sozinho fiz papel de povo Eu não mereço sofrer E chama, chama minha mesa Me diz que agora vai voltar Me dá teu paraíso Eu tô querendo te amar Eu só te peço Eu beço pra você achar O amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara foda e te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Não sabe O saber embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou E tomará que ele te levar E tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre Lá pra torre e fiel de você Sonhou naiva E faça amor contigo No balcão Detrás do carro Detrás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante Mas deixa eu tirar Mas deixa eu tirar um aviso Não sabe Não sabe Não sabe E tomará que ele te levar Que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fiel de você Sonhou naiva E faça amor contigo No balcão Detrás do carro E leve pra jantar Naquele restaurante E tomará que ele te leve pra viajar Vão lá pra torre em frente e você sonho do noivar E faça amor todinho no banco Me traz o carro e leve pra jantar Aquele restaurante ganho Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Apera te pergunto como tem passado É que me contaram que tava sofrendo Chorando pelos cantos escondendo o rosto Como uma louca, louca, louca Comentaram que você não dorme mais direito E tudo é por causa daquele sujeito E só tenho amiga, eu estou do teu lado Não chore mais amiga, tu é linda São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dóem, amores que amargam Eu amei, mas não vou Eu amei, mas não vou Procura esse amor Procura esse amor Chega de me entregar a quem Não merece, mas não merece Não merece, mas tem meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou sair por aí, vou andar Vou gritar E tô livre E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei E não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém E vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E é só Ficar sem me apegar a ninguém Quero que tudo seja como antes Nossas mãos No mesmo rolagem Em direção Em direção Em direção Em direção Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Quero ser feliz contigo Quero ser feliz contigo Sorrimos Sorrimos E também choramos Sorrimos E também choramos Portugal Em direção Música Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo e eu quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que um dia procure Mas olha nós, às vezes tu pensamos Tem dias que até caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos e também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo